Olá, tudo bem? O assunto é amor, amor cristão. Jesus falando com seus discípulos disse, amai-vos como eu vos amei. João disse, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E no resumo dos mandamentos, também está escrito que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas aí vem a pergunta, vem uma pergunta importantíssima. O amor a Deus é diferente do amor ao próximo? Bom, parece que com essas passagens Jesus deixa claro que não existe um amor a Deus e outro amor ao próximo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, nos faz amar ao próximo com a mesma intensidade. Mas isso não lhe parece estranho? Não parece mais natural pensarmos que amar a Deus é uma coisa e amar ao próximo é outra? Pois é, essa dicotomia no amor, na verdade, evidencia que quem não ama ao seu próximo, na verdade, não ama a Deus. É isso que Jesus perguntou, é isso que a Bíblia fala. Como podem os discípulos depois, como podem dizer que amam a Deus se não amam ao próximo? É muito simples, é porque não amam a Deus. Pensam que amam a Deus, mas dicotomizam. Pensam assim, amar a Deus é uma coisa, amar ao próximo é outra. Por que então Jesus teria dito, amai-vos como eu vos amei? Por que então o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos deixa claro em várias passagens, que nós devemos amar a Deus e ao próximo, da maneira como Deus nos amou? Bom, eu sei que esse é um assunto difícil, eu sei que ele é um assunto polêmico, mas não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não existem dois amores, só existe um. Pense bem nisso, pense bem o que é amar a Deus da forma como amamos o próximo. E oremos a Deus, para que ele nos dê do amor que nós precisamos ter, tanto a ele, como ao próximo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.